ou tinha na época, em 2014, onde tinha cooperativa. Se tem cooperativa de catador, você consegue fazer um trabalho muito legal junto com a população. Então daí é a prioridade. E aí você começa a expandir... Então aqui, vocês estão vendo o mapa de São Paulo, onde está pintado aqui é onde tinha cooperativa na época. Ou pelo menos perto. Quando começam as outras cores aqui, é onde começa a expandir. E aí a ideia era o quê? Começar a formar novas cooperativas. Até você chegar no município inteiro com a coleta seletiva sendo oferecida, um serviço sendo oferecido para a população para descartar corretamente os seus resíduos. Entenderam aqui como é que está aquilo que o plano, o que a política diz e o que o plano tem que fazer? Qual era a data que está marcada lá? A data que deveria ser cumprido. Então, aqui era 2014, aqui 2015 e aqui 2016. Não foi cumprido. Não foi cumprido. Já vou mostrar isso para vocês. Qual que são os resultados previstos? Desculpa. Ampliação dos postos de trabalho. Claro, se a gente começa a trabalhar com mais resíduos, mais gente tem condição de ser incluída neste trabalho. Tem potencial para isso. Lembra lá? 4 mil toneladas por dia em São Paulo. Inserção dos catadores avulsos, ou seja, aqueles que estão puxando carroça na rua, está ainda. 80% a 90% dos catadores da cidade de São Paulo não estão nas cooperativas, estão puxando carroça na rua. E vocês sabem disso, porque vocês andam na rua que agora, de 2016, 2017, 2018, aumentou o número de catadores. Por quê? Por causa do desemprego. Redução dos atuais índices de aterramento, lógico. Se a gente está conseguindo recuperar os resíduos, está indo menos resíduo para o aterro. Ampliação dos negócios vinculados à cadeia econômica da reciclagem. Negócio de compostagem, por exemplo. Dá para fazer isso, composto, fertilizante e adubo é um grande produto para ser trabalhado e depois comercializado. Ampliação dos níveis de consciência da população. Redução dos custos de limpeza corretiva. Ou seja, se a gente cuidar bem dos resíduos, nós vamos ter menos problema, como aquela foto que a gente viu lá no início, lá em Recife. Tudo bem? Dormiram? Não. Estou gritando aqui já. Bom, aqui é um gráfico que diz como é que o plano vai se comportar, tá? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, isso é 2014. Dá para vocês enxergarem aqui que essa é a parte inicial, 2014. O que está em cinza é tudo o que está indo para o aterro. Tá? Ou seja, mais de 90% dos resíduos gerados nas nossas casas em 2014 estavam indo para o aterro. Entenderam o gráfico aqui? Aí a gente vai implantando as ações do plano. Mais cooperativa, mais postos, mais pátios de compostagem, etc. Você está vendo que o cinza vai diminuindo ao longo dos anos? Entenderam aqui? Se fosse implantado. Se fosse implantado, exatamente. Já vou mostrar isso. Até chegar lá em 2033, a gente teria o quê? 80%, tudo que está colorido aqui que não é cinza, 80% dos resíduos seriam recuperados ou estariam sendo recuperados e só os 14, 15% que iriam para o aterro, os tais rejeitos. Viram como é que o plano serve para a gente sair de uma situação e chegar em outra. Vamos ver hoje em que situação que a gente deveria estar no plano. Desculpa. Aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos no primeiro semestre de 2019. Então, aqui, a gente já deveria estar recuperando 12% mais... 20 e poucos por cento dos resíduos orgânicos. E os resíduos recicláveis, que é o interesse aqui dos catadores? 10 mais 10... É isso? É. Aqui é menos de 10. Aqui é 8, aqui é 10, mais um tanto. Ou seja, a gente já estaria... Dos 34%, a gente já deveria estar aí por volta dos 20%. E onde que a gente está hoje? Aqui. Olha que terrível. Desculpa, eu estou rindo, mas eu devia socar a Prefeitura de São Paulo, não é? Pegar todos os prefeitos, todos os gestores. Nós estamos aqui, ó. Socar as empresas. Sim. Nós estamos aqui, ó. Não criou nenhuma nova... Está vendo esse esmarrãozinho mais claro aqui? São as novas cooperativas. Não criou nada. De novo. Ao contrário. E pelo contrário. Está acabando com as existentes, né? Então, gente, olha só. Já estou terminando aqui. Uma das coisas principais é o seguinte. Você tem um plano que orienta as ações. O que você deve fazer para atingir o objetivo, para cumprir o que está na lei. No caso específico da Prefeitura de São Paulo, não está cumprindo a lei. E pior, está desperdiçando o recurso. Está deixando muita gente desempregada e sem renda. Enquanto está enterrando, ou seja, ela está dando dinheiro para as empresas. Terrível isso, né? Terrível isso. Papel das cooperativas na implementação do plano. Então, o plano, vocês viram que o plano dá uma forma, o plano diz como que a gente deve cuidar dos resíduos. Gerando trabalho e renda e recuperando os resíduos. Então, o papel das cooperativas. Olha só quantos serviços as cooperativas catadoras e catadores podem prestar, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Vocês conseguem fazer educação ambiental? Sim. Claro, né? Quem conhece resíduos são vocês. Certo? Sim. Vocês conseguem fazer a coleta seletiva? Sim. E transportar os resíduos que coletaram? Sim. Até a cooperativa, até a central de triagem? Sim. Sim. Vocês fazem a triagem dos resíduos? Sim. Claro, né? Agora sou eu que sou o sorvetão da terra. Claro, esse é o trabalho de vocês. É? Principal. Vocês conseguem incluir quem está puxando carroça na rua? Sim. Sim. Se tiver tudo aquilo de resíduo para ser recuperado, é óbvio que a gente vai ter mais condição de incluir mais gente ainda. E mais do que isso, consegue incluir gente que saiu da prisão? Sim. Gente que é dependente químico? Sim. Gente que está fazendo tratamento de saúde mental? Sim. Isso é inclusão social. E os governantes não sabem disso e nem as empresas. Olha o potencial que as cooperativas têm de mudar o cenário econômico deste país. desde a cidade pequena até uma cidade grande como São Paulo. E por fim, o pagamento por serviços ambientais, que aqui é uma coisa. Quanto custa você ampliar a vida útil de um aterro sanitário em 10 anos? Não é o empresário que vai ganhar? Se o aterro dele, que era para acabar em 2022, a vida útil for até 2032, ele não vai ganhar mais? E os produtores... Quem é que paga por isso? E os produtores, que não pegam a garrafa pet que está lá na praia? Nem no mar, nem no rio. Então, vocês estão vendo como tem solução? A eficiência do modelo feito pelos catadores, pelas cooperativas, não dá para comparar a eficiência. Mas nós fizemos isso aqui em São Paulo. Olha só. Aqui em São Paulo tem dois formatos de coleta. Um é a coleta por caminhão compactador porta a porta. E outra, nos bairros onde tem muito prédio, Moema, Higienópolis, a coleta é feita por container. Olha só o nível de rejeito. No caminhão compactador, é metade. Vocês sabem disso, né? No caminhão compactador, quando chega lá, tem um monte de rejeito. E olha só, nos containers, são aquelas caçambas que ficam na calçada, na beira da rua. Quem devia cuidar é o prédio. E não cuida. Então o cara joga ali o cocô no cachorro, joga qualquer coisa. Chega tudo na cooperativa. 60%. Olha os custos. 250 reais por tonelada no caminhão compactador, porta a porta. E 75 reais a tonelada pelo container. E aí nós fizemos uma... Desculpa. Essa experiência aqui, em São Paulo, com o carrinho leve. E chegamos nesse resultado, feito pelas cooperativas. No máximo, no máximo, e nós quisemos fazer isso para mostrar para a prefeitura. No máximo, o resultado máximo maior que a gente conseguiu, atingiu, foi 20% de rejeito. A maior parte foi 5%, por aí. Mais barato. E olha o custo. 67 reais por tonelada. Por que não quiseram? Porque as empresas, na queda de braço, eles ganharam a briga. Pagaram bastante campanha de prefeito aí. Por fim, um estudo que a gente fez com as cooperativas do ABC. Né, Mônica? Olha só. A potencialidade de geração de postos de trabalho, se as cooperativas fizessem só dois daqueles serviços lá. Coleta e a triagem. Olha só. Naquela época, em 2013, as sete cidades do ABC tinham quase 400 catadores trabalhando nas cooperativas lá das cidades. Se assumissem os serviços de coleta e de triagem, olha só quantos postos de trabalho. 4.600. 10 vezes mais. 11 vezes mais. Ou seja, está demonstrado aqui a importância do trabalho dos catadores, das catadoras e das cooperativas de catadoras de material reciclado. Por fim, a eficiência do modelo que está previsto no plano é esse. Envolvimento de todo mundo que existe nessa cidade. Os grandes geradores, os sucateiros dos ferros velhos, as cooperativas, os catadores. E, obviamente, a prefeitura tem que fazer a lição de casa e fazer a coleta seletiva dentro da própria prefeitura. Se vocês forem lá na LURB, vocês vão ver que eles não têm coleta seletiva lá dentro. Faça-me o favor, né? Gente, era isso. Muito obrigado. Espero ter contribuído. Estou à disposição de vocês. Bom... Aplausos Aplausos Aplausos